Hoje eu quero fazer uma oração especial para todos os inscritos para a prova do Enem, que vai estar acontecendo neste domingo, dia 4 de novembro de 2018. Então eu quero convidar você para esta oração. Vamos orar? Senhor, Pai, eu quero colocar diante de Ti a vida dos Teus filhos, Senhor, que vão estar realizando neste domingo a prova do Enem. Senhor da Glória, e eles, Pai querido, estão com sonhos, com objetivos, Senhor, de conseguir, Senhor, alcançar, Senhor, poder ingressar, Senhor, numa universidade pública, ou até mesmo ganhar uma bolsa, Senhor, numa universidade privada. Senhor, e Teus filhos estudaram, estudaram muito, Senhor, e eu quero colocar diante de Ti para que o Senhor possa estar mantendo o Senhor a calma, para que eles não venham ficar ansiosos, para quando eles forem fazer, Senhor, as provas, responder as questões, Senhor, principalmente a redação, que o Senhor possa estar dando inspiração, Senhor, aos Teus filhos, para que eles possam estar lembrando de tudo aquilo que eles estudaram, Senhor. Tira, Senhor, todo o nervosismo, Senhor, da Glória, tudo aquilo que possa querer atrapalhar os Teus filhos de realizar esta prova e de serem bem-sucedidos e tirarem boas notas, Senhor. E eu coloco diante do Senhor para que o Senhor venha estar dando graça, Pai, porque eu creio, Senhor, da Glória, que Tua Palavra diz que tudo é possível ao que crer. Pai, Teus filhos estão com sonhos. E eu coloco diante do Senhor para que esses sonhos, Pai, se tornem realidade. Abençoa, Pai, a condução. Abençoa, Senhor, para que eles possam estar chegando, Senhor, sem atraso, Senhor. Para que eles possam estar, Senhor da Glória, com tranquilidade. Prepara a condução. Prepara, Senhor amado, para que não venha ter nenhum imprevisto, Senhor da Glória, para que os Teus filhos possam estar chegando no local, Pai, o qual foi combinado, para que eles possam estar realizando essa prova do Enem. E eu coloco diante do Senhor, Pai, e desde já repreendo também todo o mal, tudo aquilo que não é de Ti, Senhor, que caia por terra em nome de Jesus, todo o esquecimento, né? Senhor, Tu venha estar abençoando a mente, a memória dos Teus filhos, que eles venham, Senhor amado, fazer uma prova e serem bem-sucedidos, Senhor. Nessas questões, que sejam questões até que eles estudaram, Senhor, e que eles venham, Senhor da Glória, fazer com tranquilidade. E eu coloco diante do Senhor, Pai, isso vai dando graça, Senhor, Teus filhos, neste domingo, Senhor, para que eles possam, sim, alcançar, Pai querido, de conseguir o objetivo, Pai, de conseguir, Senhor da Glória, ingressar em uma universidade pública, ou, Senhor amado, de ganhar uma bolsa de estudo, Senhor, nessas instituições particulares, Senhor, esta vaga que os Teus filhos estão sonhando, Pai. Porque é o futuro, Senhor. Senhor, e eu coloco diante do Senhor essa realização profissional, Pai. E eu creio, Pai, eu creio, Senhor, na vitória do Teus filhos estar conseguindo, Senhor, alcançar o Seu objetivo, tirando boas notas, Senhor, alcançando, Senhor amado, o objetivo tão sonhado. E eu abençoo, Pai, cada vida. Que você possa estar com o seu coração tranquilo. antes de você fazer a prova, de você iniciar, você coloca o seu pensamento no Senhor e peça a Deus, faça uma oração ao Senhor e peça para que Ele venha estar te dando graça, para que Ele venha estar te capacitando nesta prova. E creia que Deus está contigo e Deus vai estar te abençoando. E você vai ver a vitória, você vai ver a resposta de Deus. Tudo aquilo que você estudou, Deus vai estar te dando graça. E você vai estar lembrando, você vai estar fazendo essa prova. E eu profetizo que você vai ser bem-sucedida, bem-sucedido nesta prova do Enem, para a glória do nome do Senhor Jesus. Seja grandemente abençoados neste dia, nesta prova, para a glória de Deus. E não se esqueçam, tá? De chegar com antecedência. Não chegue atrasado. Mas que você possa estar chegando num horário tranquilo. Não esqueça de levar o documento de identificação com foto. Não esqueça de levar uma caneta preta, nem um material transparente. E outra coisa, não se esqueça disso, desligue o celular. Tá? Quando você for fazer a prova, antes de começar, desligue o celular. Então, essas dicas que eu dou para você. E Deus te abençoe grandemente. Fiquem na paz. e aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.